Música Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos falando hoje pela manhã e agora também sobre os poderosos feitos do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que todos os eventos relacionados à vida de Jesus, o seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, esses fatos, neles, reside a nossa vitória. Eu vou meditar hoje no Evangelho de Mateus, mas antes eu queria que nós lêssemos o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, por favor pode abrir, Romanos capítulo 8, verso 31, Romanos 8, verso 31, Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo, nós somos agora mesmo mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, essa vitória não está em nós, essa vitória não é nossa, é a vitória dEle, que nós pegamos carona, nós pegamos carona na vitória de Cristo. Onde está a vitória de Cristo? Está em toda a sua vida, pelo fato, como diz o versículo 32, de Deus não ter poupado o seu Filho, antes o ter entregue por nós. Permitido que Ele nascesse aqui nesse mundo, permitido que Ele vivesse uma vida de um servo, de um homem, sujeito à queda, sujeito ao mal, porém sem pecado. Ter permitido que Ele morresse, ter possibilitado que Ele ressuscitasse, que Ele voltasse aos céus. Olha o que Ele está dizendo no verso 34, Por que que ninguém pode nos condenar? Porque Cristo morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita de Deus, e intercede por nós. É por isso que coisa alguma, do presente, do passado, ou do futuro, pode nos separar do amor de Deus. É por isso que nele, nós somos, agora mesmo, já, agora, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, a necessidade que nós temos, é de entender exatamente qual foi a vitória de Cristo, qual foi a obra dEle, o que significa seu nascimento, nós vimos isso pela manhã, em termos da grande batalha que Ele travou com as forças das trevas, tendo vindo a este mundo para conquistar uma posição para nós. Que posição? Paulo diz, a posição de filhos, a posição de herdeiros, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Seu nascimento foi o começo da grande batalha dele com as forças das trevas. Mas Ele continuou isso ao longo de toda a sua vida, até chegar à cruz. Hoje nós vamos meditar um pouco na vida de Cristo. E é claro que isso demandaria vários sermões, então nós vamos focalizar numa única passagem, tentando mostrar um pouco aos irmãos, qual foi essa guerra, qual foi esse combate, qual foi essa batalha que Cristo teve que travar, lutar, por cada um de nós, para nos tornar mais do que vencedores. quando você abre as páginas do Novo Testamento e você começa a ler a respeito da história de Cristo, você não consegue fechar os olhos para uma realidade que está lá. os poderes das trevas se levantam contra Ele. Isso aparece, por exemplo, no Evangelho de Marcos. Como eu disse, a gente vai meditar em Mateus, mas antes mesmo de Mateus, veja o comecinho do Evangelho de Marcos, como nós temos aqui uma descrição de guerra mesmo. Nem sempre nós percebemos isso, nem sempre nós olhamos para o texto com esses óculos, mas eu queria que você visse que aqui está a descrição de batalha, de uma guerra que se começou, que se iniciou naqueles dias. Há uma sequência de fatos, de eventos que mostram isso. O Evangelho de Marcos começa falando de João Batista, que ele veio, como todos os outros evangelistas também, para anunciar o Cristo que haveria de vir. Após mim vem aquele que é maior do que eu, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele fala isso no versículo 7, ele anuncia então que esse que virá batizará os seus discípulos com o Espírito Santo. Então vem a descrição no versículo 9 do momento em que Cristo é batizado. O batismo de Jesus é na verdade uma investidura da sua missão. Nós não temos grandes informações da vida de Jesus desde o seu nascimento, quando lá ele foi circuncidado, quando lá ele foi apresentado ao templo, certo? Até esse momento em que ele é batizado por João e lá se vão trinta e poucos anos provavelmente, quase trinta anos de silêncio. Por causa disso, inclusive, se criaram muitas teorias a respeito da infância oculta de Cristo. Muitas pessoas começaram a imaginar que Cristo tivesse viajado pelo mundo, indo para a Índia, para vários lugares. não tem nenhuma fundamentação bíblica a respeito disso. Simplesmente, a Bíblia diz que ele estava lá em Nazaré com os seus pais, que ele era submisso aos seus pais e que ele crescia em graça, em estatura, em sabedoria nesse período todo. Ou seja, ele se manteve oculto dos holofotes do mundo durante todo aquele período que vai, desde a sua infância bem tenra, quando ele é apresentado ao templo, aquele momento que ele discute, já um pouquinho mais já na idade quase adolescente, que ele discute com os doutores da lei e depois disso silêncio total, mas ele ficou na sua casa cuidando dos seus, aprendendo o ofício de carpintaria e dessa maneira ele se manteve oculto do mundo porque ele sabia que chegaria o momento em que ele teria que enfrentar as forças decaídas desse mundo de uma maneira que não se poderia mais recuar. e quando foi isso? Justamente quando ele é batizado por João no Rio Jordão então começou a batalha para valer então não tem mais como fugir então agora é a hora de enfrentar os poderes das trevas o verso 9 diz naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia ou seja, ele estava lá até então mas agora ele vem de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele então foi ouvida uma voz dos céus tu és o meu Filho amado em ti me compraso a presença do Pai a presença do Espírito a presença do Filho a Trindade está aqui impressionantemente em cores vivas mas há o momento da descida do Espírito como a unção do Messias por isso ele é o Messias o Cristo o ungido ungido para a guerra ungido para o combate para a missão que ele tem diante de si para a batalha que ele tem que enfrentar e por isso o verso 13 diz e logo ou seja, tão logo ele foi batizado por João Batista lá no Jordão tão logo isso aconteceu o Espírito que veio sobre ele para capacitá-lo também para a missão faz o que? o leva e o termo diz o impeliu é uma expressão forte como quem diz o obrigou o levou a força ao deserto com o objetivo de ser tentado por Satanás quer dizer logo após o seu batismo a sua investidura como o Messias como o Cristo ele tem que ir para um duelo ele tem que ir para um combate corporal um a um mano a mano com o próprio príncipe dos demônios com o próprio senhor dos demônios o maioral dos demônios essa é a primeira batalha muitas outras acontecerão ao longo da vida dele mas essa é a primeira e de certa forma muito decisiva e é nela que nós vamos meditar sobre este ângulo hoje daqui a pouquinho mas veja que em seguida que ele é então tentado por Satanás aqui o evangelista Marcos é bem resumido e isso é bom por um lado porque nos faz ver as partes bem claramente os outros são mais detalhadas mais detalhistas e aí às vezes a gente perde um pouco a noção dos movimentos da cena mas aqui você já percebe que o texto diz então ele foi tentado por Satanás então ele volta então João Batista sai de cena e Jesus parece ter esperado esse momento em que João Batista sai de cena para que ele possa enfrentar as trevas fazer o que eu falei hoje pela manhã ele é um guerreiro solitário ele não veio para ter ajuda ele não tem um exército do lado dele ele tem que enfrentar as trevas sozinho por isso João Batista tem que sair de cena olha depois de João ter sido preso foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus dizendo o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no evangelho ele não tem cooperadores nessa missão João Batista só pode ser um anunciador mas não pode estar lado a lado com ele nesse ponto ele é um guerreiro solitário ele tem que enfrentar as trevas sozinho sozinho mesmo quando ele vai chamar um pequeno exército ali para ajudá-lo que são seus discípulos o texto diz no verso 16 que ele então começa a chamar discípulos mas eles não são guerreiros ainda preparados para lutar eles não tomam parte nessa batalha eles vão lutar depois depois que ele morrer depois que ele ressuscitar aí sim eles vão tomar a guerra eles vão participar da batalha do bom combate mas nesse momento não eles são só aprendizes soldados aprendizes que ele chama para ensinar as artes desta guerra mas nesse momento a contribuição deles é mínima eles mais atrapalham do que ajudam Cristo durante toda essa primeira parte do ministério de Jesus ele chama então Pedro, João chama também os filhos de Zebedeu Pedro e André e também os filhos de Zebedeu Tiago e João mas ele vai para Cafarnaum diz o versículo 21 e novamente um combate com as trevas depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem olha essa palavra autoridade esse termo é chave para entender qual é a batalha qual é a luta o que está em disputa qual é o terreno de batalha aqui autoridade ele tinha isso e não como os escribas o verso 23 diz não tardou ou seja logo apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo o qual bradou que temos nós contigo Jesus Nazareno vieste para perder-nos bem sei quem és o santo de Deus veja outra batalha outro confronto e Jesus então o repreende dizendo cala-te e sai desse homem então o espírito imundo agitando-o violentamente e bradando em alta voz saiu dele todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que vinha a ser isso uma nova doutrina com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem então correu o céle a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunviança da Galiléia se você continuar lendo anda duas quadras aparece outro demônio anda três quadras aparece outro demônio o tempo todo ele está enfrentando daqui a pouco vem uma legião de demônios no Gadareno é guerra é batalha ele está enfrentando sozinho as forças das trevas ele foi predestinado a isso ele nasceu para isso e ele está lutando porque a disputa aqui não é exatamente uma guerra convencional porque se fosse uma guerra convencional não haveria batalha Cristo é o todo poderoso ele é o senhor dos céus e da terra por ele foram todas as coisas criadas se fosse uma batalha convencional Cristo só simplesmente esmagaria seus inimigos como ele fará na segunda vinda quando ele volta e então destrói o inico com o sopro que sai da sua boca pisa as nações com seus pés de bronze e esmaga-os como no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso se fosse uma batalha convencional não teria disputa nenhuma porque o poder de Deus o poder do Deus trino e aqui na pessoa do filho é incomparável isso aqui não é uma batalha convencional isso aqui é uma batalha jurídica e por isso ela é árdua e por isso ela é dura porque Cristo tem que se submeter às exigências legais ele tem que cumprir a plena vontade do Pai nós temos que entender que esta é a batalha é uma batalha por legitimidade é uma batalha por autoridade porque há um usurpador neste mundo havia bem ou mal ele tinha algum direito de agir então Cristo precisou caçar esse direito ele precisou tirar esse poder do inimigo para que seu povo pudesse ser livre para que seu povo pudesse ser mais do que vencedor não é só uma questão de quem é mais forte porque se fosse uma questão de quem é mais forte que chances os demônios satanás teriam contra o Pai contra o Filho contra o Espírito Santo zero nenhuma mas a questão é jurídica a questão é legal porque Deus é aquele que não passa por cima da lei da verdade que ele próprio estabeleceu Deus não pode mentir não pode se contradizer e por isso ele tem que cumprir todas as coisas conforme sua própria lei conforme ele mesmo estabeleceu quando observamos o relato do primeiro confronto da primeira batalha do primeiro duelo nós percebemos isso Mateus 4 agora veja a sequência é a mesma de Marcos mas aqui nós temos detalhes a mais porque Mateus faz uma narrativa mais completa mas veja o final do capítulo 3 mesma coisa de Marcos o relato do batismo de Jesus ele é batizado então o Espírito Santo desce sobre ele então uma voz dos céus diz esse é meu filho amado em quem me compraso está tudo aí nos versos 16 e 17 lembrando que o próprio Cristo falou ao João Batista quando o Batista não quis batizar o que ele disse verso 15 mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça nos convém cumprir toda a justiça essa é a batalha essa é a guerra não é uma guerra para saber quem é mais forte não tem comparação Deus é todo poderoso Satanás não é só um anjo caído não há rivalidade de poder entre eles a questão é legal a questão é jurídica a questão é justiça é uma batalha pela justiça para que a justiça de Deus se cumpra se estabeleça para que Deus possa na linguagem de Paulo aos romanos ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo ou seja para poder salvar seu povo Deus tem que cumprir os requisitos que ele mesmo estabeleceu ele não pode passar por cima ele não pode ignorar a sua própria lei é uma questão de justiça Jesus disse é preciso fazer tudo isso para que se cumpra toda a justiça ele então é batizado ele é investido do poder do Espírito Santo para essa batalha que vai começar essa batalha jurídica e então imediatamente o verso 1 do capítulo 4 continua dizendo a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo tem que cumprir toda a justiça então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto onde Satanás está esperando aguardando você percebe é como se tivesse na agenda é um é uma é uma data reservada é um compromisso marcado há uma reivindicação satânica aqui ele tem esse direito de testá-lo porque ele é de uma forma usurpadora no entanto legal se tornou legal ele é o acusador ele é o tentador por isso ele vai ao deserto e reivindica dos céus que esse que acabou de ser investido reconhecido como Messias seja submetido ao seu teste por que ele pode fazer isso porque ele testou um casal antes muito antes milênios antes e esse casal caiu ele se aproximou de uma outra situação de uma outra condição não no deserto mas num jardim cheio de coisas maravilhosas ele se aproximou daquele casal e falou com a mulher em primeiro lugar dizendo foi assim que Deus disse vocês não podem comer nada ou seja que Deus sádico é esse que coloca vocês num jardim com todas as coisas maravilhosas vocês não podem comer nada é claro que não era isso o que Deus havia dito e agora ele se aproxima de uma outra situação não é um jardim é um deserto se aproxima de um homem que o texto diz jejuou quarenta dias e quarenta noites verso dois não é e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome então o tentador aproximando-se lhe disse o que você percebe aqui é que satanás está agindo com uma prerrogativa legal ele tem o direito de tentar a cristo ele se aproxima de forma calma ele não vem aqui de forma abrupta ele esperou cristo terminar o jejum ele não se antecipa ele espera a hora dele acabou os quarenta dias as quarenta noites agora é o momento então ele se aproxima mas usa a mesma tática de milhares de anos atrás o que ele diz lança dúvidas mais uma vez se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães é interessante ele lançar essa esse questionamento mais uma vez você tem certeza que você é mesmo esse filho de Deus foi assim que Deus disse mesmo não pode comer de nada uma uma semelhança aqui no seu método na sua tática de lançar dúvidas indiretas note que ele não não diz se tu és o filho de Deus que foi o que foi dito lá no batismo este é o meu filho amado Deus disse em quem eu me compraso este é o meu filho amado ele não diz se tu és o ele não usa o artigo definido ele diz se tu és um filho se tu és filho genérico se tu és filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães onde está o teste está na fome de Jesus o fato de ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer a algum algum ponto sim é possível o ser humano tem fome depois de tantos dias sem se alimentar e Cristo é um ser humano sem deixar de ser um ser divino mas qual é a a sugestão por trás dessa expressão qual é a sugestão por trás é um filho de Deus não deveria passar fome não é um filho de Deus se é de fato deveria poder usar seu poder para fazer o que quiser deveria poder mandar as pedras virarem pães se quiser não é isso que um filho de Deus deveria poder fazer mais uma vez é justo que Deus deixe seus filhos passarem fome é correto isso é correto Deus colocar um jardim aí cheio de árvores e dizer não pode comer de nada só que Deus não tinha dito isso por que a gente entende que essa essa é a tentação verdadeira esse questionamento de se Deus é justo de se Deus é bom se Deus é de fato bom se Ele é bom mesmo não podia deixar você passar dificuldade é esse pensamento que ocorre na cabeça de todo mundo o tempo todo mas se Deus é bom mesmo porque Ele deixa as pessoas adoecerem porque Ele deixa as pessoas passarem boas pessoas boas sofrerem tanto porque Ele permite isso se Ele é bom questionamento do mundo porque nós podemos saber que é isso mesmo que está aqui em jogo está aqui em cena meus irmãos porque a resposta de Cristo mostra isso a resposta dEle é muito interessante porque Ele diz o que? Jesus porém respondeu está escrito já começando a mostrar qual vai ser sua arma o tempo todo nessa guerra nessa batalha jurídica a palavra a escritura Ele não precisa de outra coisa Ele não precisa de nenhuma invenção humana Ele não precisa de nenhum recurso uma tática ou qualquer coisa humana Ele não precisa de ritual não precisa de amuleto não precisa de nada Ele só precisa da palavra da palavra está escrito está escrito está escrito ele só usa isso e aí ele cita um texto de Deuteronômio ele diz não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus mas se você quer entender todo o sentido dessa resposta de Cristo temos que ir lá para o Antigo Testamento e ver toda a passagem que Cristo citou então abra lá Deuteronômio 8 Deuteronômio 8 capítulo 8 verso 2 os versículos 1 a 3 na verdade trazem aqui o ensinamento recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem você percebe de certo modo Jesus está concordando com o que Satanás sugere porque quando ele cita essa passagem ele relembra que de fato Deus deixou o povo sem comida do deserto por algum tempo então a falta de comida não significa que Deus não ame o seu povo o deixar passar por provação por dificuldade não significa que Deus não está no controle mas que ele tem propósitos para essas coisas então a sugestão de Satanás a sutil sugestão de Satanás de que Deus não seria bom se deixasse um filho dele passar fome e portanto esse filho deveria usar o seu poder o seu direito de fazer pedras virarem pães é na verdade contra atacada rebatida por Cristo quando ele diz mas Deus deixou o povo passar fome no deserto e isso não significou que não o amava que não cuidava dele mas aquilo tinha um propósito qual era o propósito ele diz para humilhar o povo de Deus para que não confiasse em si mesmo para que não confiasse nas suas armas no seu poder na sua capacidade de avançar pelo deserto mas para que reconhecesse que não é de pão que o homem vive mas é da palavra é do poder de Deus da palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem portanto confiar em Deus aconteça o que acontecer na fartura ou na fome confiar em Deus é o segredo da vida e da vitória contra a tentação satânica o alimento não é a coisa mais importante da vida os bens não são as coisas mais importantes da vida o conforto a satisfação a saciedade essas coisas não são as coisas mais importantes da vida mas a palavra que procede da boca de Deus é isso que dá vida é isso que dá poder é isso que dá vitória ao seu povo e aqui Satanás tem sua primeira derrota falha fracassa na sua primeira investida ele encontra alguém preparado não como Eva não como Adão que caíram nesse primeiro nível da tentação o da carne a batalha da carne dos sentidos da comida dos aspectos materiais do fruto que Eva olha e diz humm é agradável é atrativo e ao mesmo tempo pela sugestão satânica de que Deus não seria bom nem seria justo a combinação dessas duas coisas a atração pelo pelo material ok potencializada pelo pensamento errôneo de que talvez Deus não seja bom não seja justo leva o homem ao pecar a pecar ao pecado da carne faz ele cair na tentação da batalha da carne Adão e Eva caíram nessa primeira aqui mas Satanás encontrou alguém maior do que eles e é derrotado então nesta primeira resposta de Cristo mas ele tem mais trunfos ele tem mais recursos não encerra aí as suas armas não param por aí ele tem mais ele tem um arsenal ainda para disparar contra Cristo e ele vai então lançar mão da sua segunda arma o versículo 5 diz então o diabo o levou a cidade santa colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse se és filho de Deus ainda não coloca o artigo se és o ele ainda está usando a mesma técnica técnica né se és filho de Deus atira-te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra ele sobe o nível aqui do teste é uma arma mais poderosa ele abandona as questões relacionadas a satisfação dos desejos do corpo a dúvida sobre se Deus seria justo ou injusto ele deixa isso de lado sai do deserto e leva a Cristo para o centro da religião Jerusalém o templo o pináculo do templo percebe a progressão de ideias sai do deserto lá lugar ermo vazio e vai para o centro da fé o centro da religião o centro da religião judaica a capital Jerusalém o templo e põe Cristo no alto do templo põe ele acima do templo mudou o cenário portanto mudou a situação é outro campo de batalha não é mais aquele campo de batalha anterior esse é outro campo de batalha não é o campo de batalha dos sentidos da questão da comida das dúvidas básicas não aqui ele vai para uma esfera de combate bem mais avançada é a esfera da fé aqui não é a batalha da carne aqui é a batalha da fé da religião da teologia por que não dizer ele sabe lutar essa guerra também ele tem ferramentas para esta guerra também e uma vez que Cristo citou as escrituras ele também cita as escrituras e aqui nós temos satanás citando a bíblia é uma coisa notável extraordinária para quem achava que de repente ele não podia fazer isso não tem gente que acredita que ele tem medo de crucifixo acha que algum amuleto sal grosso né tem gente que passa sal grosso em volta da casa por medo para espantar as coisas malignas se o diabo pode citar a própria bíblia que instrumento vai causar medo a ele as grandices que as pessoas tem em torno da figura dele são puiris infantis sim ele transita muito bem no campo da religião no campo da fé ele transita muito bem então ele cita passagens do salmo especialmente o salmo 91 e ele diz então se és filho de Deus atira-te abaixo aqui desse alto pináculo porque está escrito os anjos serão enviados para te socorrer eles vão te segurar e tu não vais cair se tu és filho de Deus qual é o teste qual é a batalha qual é a luta tem a ver com soberba orgulho prepotência ele quer que Cristo cometa um excesso dentro do campo da fé ele quer levar Cristo a testar a Deus a provar a Deus porque se ele pula do alto do pináculo do templo ele vai morrer então se Deus não quer que ele morra Deus vai ser obrigado a mandar os anjos para que o socorram para que o segure é evidente que isso seria um sinal extraordinário para aquele templo lotado de pessoas para aquelas milhares de pessoas que talvez estivessem lá visitando o templo e que vissem um homem despencando e então anjos descendo do céu imaginou a cena e colocando aquele homem em pé no chão as pessoas se aproximariam reconheceriam com toda a certeza que ele era o filho de Deus então portanto meus irmãos a sugestão de Satanás caminha pelo lado do sensacionalismo da fé dos sinais dos feitos portentosos mas Cristo sempre soube que esse caminho é de poucos resultados porque embora Cristo às vezes em algumas vezes os evangelhos dizem isso tenha feito ele tantos milagres não creram nem assim creram ele diz ai de ti Cafarnaum ai de ti Betsaida porque se em Sodoma e Gomorra se em Tiro esse dom esses milagres que eu fiz aqui tivessem sido feitos lá eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza e vocês não Cristo sabe muito bem que esse não é o caminho da fé do sensacionalismo da necessidade de ver sinais extraordinários eles estão atrás de Cristo sempre perguntando que sinal tu fazes que sinal tu fazes faz mais um milagrinho por favor faz mais uma coisa espantosa se tu fizeres um milagre grandioso nós vamos crer que tu és o Cristo e Cristo volta e diz uma geração adúltera e perversa me pede um sinal eu vou dar um sinal pra vocês um só é o sinal do profeta Jonas três dias e três noites na barriga do peixe eu estarei no ventre da terra esse é o sinal Cristo sabe que esse não é o caminho para conquistar o que ele tem que conquistar e ele notou ali naquela sugestão prepotente orgulhosa presunçosa de Satanás justamente o maior problema que era testar a Deus só testa a Deus quem não está contente com Deus esse negócio de testar fazer prova de Deus só faz isso quem não está satisfeito com ele porque quer alguma coisa diferente porque quer alguma coisa que acha que de outra forma Deus não vai conceder então Cristo cita novamente a palavra de Deus para Satanás e mostra que a escritura interpreta a própria escritura o que ele diz verso 7 respondeu-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus ou seja obrigar a Deus a fazer alguma coisa por mim é tentar a Deus e tentar a Deus é um modo de mostrar nosso descontentamento com ele Cristo citou agora o Deuteronômio 6 16 aquele teste de Deus em Massá em Meribah que está registrado também em Êxodo 17 7 onde o povo se recusou a aceitar que Deus estava entre eles até que lhes desse um sinal a fé meus irmãos não precisa de milagres a fé não precisa de sinais a fé precisa da palavra da escritura do está escrito não quer dizer que os sinais não possam ser feitos pela misericórdia de Deus é claro que eles podem mas eles não são a base da fé Cristo aparece para Tomé uma semana após a ressurreição e diz chega aqui coloque seu dedo coloque sua mão não foi isso que você quis não era isso que você disse se eu não colocar a minha mão meu dedo não tocar não creio de jeito nenhum testa Tomé parece que Tomé não faz isso ele imediatamente se prostra diante de Cristo e diz Senhor meu e Deus meu então o que isso diz para ele porque viste e creste bem-aventurado quem não viu e creu quem não precisou que os olhos vissem porque fé segundo Hebreus é o que? a convicção a certeza de fatos que não podem ser vistos o que se vê não é fé a fé não precisa de milagres de sinais de shows de arrepios de festa de sensações essas coisas podem ter a tendência de desviar o foco da fé a fé precisa do está escrito essa é a batalha de Cristo é assim que ele luta está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus isso chega para mim é o que ele está falando isso basta para mim essa certeza essa confiança é suficiente para mim essa é a tentação que deturpa nossa fé em Deus e a torna presunção e orgulho espiritual Cristo venceu essa também o inimigo estava percebendo que ele não estava enfrentando qualquer um ele estava diante do filho de Deus mas ele tem uma última cartada ele tem um último trunfo ele vai por tudo ou nada agora não tem mais meio campo não tem mais disfarce não tem mais ele não usa mais a palavra nada agora ele vai por tudo ou nada cara a cara frente a frente veja a sequência do texto levou ainda o diabo ao monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse tudo isto te darei se prostrado me adorares olha outra vez a progressão do deserto do vazio da solidão da distância para o centro da fé para Jerusalém para o templo para o pináculo do templo agora do templo do pináculo do templo do centro da fé para o monte muito alto onde ele pode mostrar o mundo os reinos do mundo aqui ele mostrou o que realmente lhe interessa aqui ele mostrou para Cristo o que ele valoriza o que ele quer e o que ele considerava seu maior trunfo ele diz então olhe para a glória de tudo isso tudo isso te darei se prostrado me adorares esse é o último nível da tentação relatada por Mateus é o que revela Satanás sem dissimulações no deserto Cristo estava lá em comunhão com Deus através de jejum no templo ele estava no centro da religião judaica mas no monte ele está onde ele realmente valoriza os reinos do mundo a glória deles não usa mais a palavra de Deus não cita a Bíblia luta com suas armas vai por tudo ou nada arrisca o último trunfo opõe o seu poder diretamente ao poder de Deus a tentativa é uma só apostasia levar Cristo a trocar a fazer a troca de Deus para ele mesmo é uma troca definitiva de senhorio meus irmãos esse é o momento mais difícil sim dessa história de Cristo porque ele realmente veio para conquistar essas nações ele realmente veio para retomar através do reino de Deus as nações as tribos as raças as línguas a linguagem apocalíptica ele veio para isso e de repente Satanás diz te dou tudo isso agora só um parênteses eu não acho que ele está tentando desviar Cristo da cruz ele nem sabe o que vai ser a cruz o que está lá na frente fecha parênteses mas ele está fazendo uma proposta de submissão de Cristo eu posso te dar tudo isso mas você tem que se prostrar diante de mim mas você não acha um pouco estranha essa atitude do diabo de se colocar como dono dos reinos desse mundo não é estranho ele falar isso tudo isso é meu eu posso te dar se prostrado me adorares não soa um pouco farsante isso porque será que o diabo pode mesmo ser considerado o dono desse mundo esse mundo não pertence a Deus o Salmo 24 1 diz assim ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém então como pode pertencer ao Senhor toda a terra todas as coisas e o diabo dizer isso tudo é meu será que ele estava blefando com Cristo mentindo não seria estranho né ele é o pai da mentira mentira é com ele mesmo não seria estranho o problema é que Cristo não o desmente esse é o problema e Cristo poderia dizer a ele você não pode me dar o que não é seu mas não fala isso pra ele ele não o repreende por ter dito que daria a Cristo todos os reinos do mundo mas porque ele não o repreende o tentou a quebrar o primeiro mandamento por isso ele responde dizendo está escrito ao Senhor teu Deus adorarás primeiro mandamento então a repreensão de Cristo contra Satanás não está no fato de Satanás ter dito que era o dono e que podia dar as coisas pra ele mas no fato de tentar induzi-lo a quebrar o primeiro mandamento mas então ele era mesmo ele é mesmo o dono de todas as coisas a solução nos é dada pela outra narrativa que é a de Lucas nós já lemos no começo do culto temos que ler de novo leia lá agora Lucas capítulo 4 versículos 6 e 7 Lucas 4 versículos 6 e 7 é o mesmo assunto é a mesma história só lembrando aqui Lucas ele coloca a tentação do pão primeiro a tentação dos reinos do mundo no meio e a tentação do pináculo do tempo no final mas é porque a estrutura de Lucas provavelmente cerca aquela ideia de destacar o que está no centro é uma técnica usada pelos judeus também então na verdade da mesma maneira ele quer mostrar que o ponto mais importante de toda a história é esse aqui esse momento que Cristo leva é levado até o alto do monte e a glória dos reinos é mostrada a ele veja aí o que o verso 6 do capítulo 4 de Lucas diz disse-lhe o diabo dar-te-ei toda esta aí está a palavra autoridade e a glória destes reinos porque ela ela o que? os reinos? não a autoridade me foi entregue e a dou a quem eu quiser portanto se prostrado me adorares toda será tua então o diabo não está dizendo que ele é o dono do mundo o dono dos reinos do mundo porque ao senhor pertencem as nações o mundo todas as coisas então ele não pode ser o dono se Deus é o dono mas o que é que ele tem o que que Satanás dispõe de uma autoridade uma autoridade conquistada que ele conquistou sobre essas nações sobre esses reinos do mundo o poder de cegá-los o poder de enganá-los o poder de seduzi-los de mantê-los nas trevas de cegá-los com o brilho do ouro deles essa glória das nações é o que mais cega as próprias nações de maneira que não creem em Deus e não confiam em Cristo a palavra em destaque no texto é autoridade ele disse que ele recebeu essa porque ela me foi dada ela me foi dada e Cristo não disse que não foi quando ela foi dada quando o casal lá atrás pecou naquele exato dia ele como o instrumento da tentação de Atão e Eva recebeu portanto a autoridade de ser o enganador das nações o grande enganador das nações o capítulo 12 de Apocalipse ele só tem duas funções Satanás ele é o acusador dos nossos irmãos e o enganador das nações seus dois papéis que hoje de manhã nós vimos aqui quando eu destaquei Galatas 4 nascido da mulher nascido sob a lei Cristo vem para derrotar tirar os dois grandes trunfos de Satanás de ser o enganador das nações de ser o acusador do povo de Deus ele está dizendo aqui eu tenho essa autoridade eu posso dá-la a quem eu quiser autoridade meus irmãos é um termo jurídico desde o Éden o diabo detém esta autoridade por isso ele reivindicou o direito de testar a Jesus mas foi derrotado por Cristo encontrou um guerreiro mais forte mais poderoso aqui começou para valer a derrota de Satanás a cada passo da vida de Jesus ele vai derrotar o inimigo a cada passo a cada ação Cristo não pode errar uma única vez percebe a pressão ele não pode errar uma única vez se ele quiser derrotar este inimigo Lucas diz que o diabo então o deixou até a ocasião oportuna porque ele voltou muitas outras vezes depois disso para testar a Jesus mas a cada passo a cada metro que Jesus avançou nesse campo de batalha Jesus o derrotou ele o venceu 100% ele não perdeu uma única batalha em toda a sua vida por isso ele é segundo a descrição de Apocalipse o vencedor o invicto não é só o vencedor mas invicto porque não perdeu uma única vez e o que é mais extraordinário não sei se você já percebeu Satanás disse o que para Cristo eu posso dar toda essa autoridade porque ela me foi dada autoridade e eu a dou a quem eu quiser Cristo disse não deste modo essa não é minha batalha não é desse modo que eu vencerei essa guerra para trás Satanás o repreende usando a própria palavra de Deus contra Satanás para trás Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás ou seja eu só preciso do que está escrito mais nada não mudou a tática para trás o que está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás conta e o texto diz então o diabo o deixou então o diabo o soltou e há uma série de expressões aqui nessa passagem muito curiosas porque se você olhar no versículo 3 na primeira tentação a da carne foi dito que ele se aproximou e literalmente se colocou ao lado de Jesus no versículo 5 é dito que o diabo o levou consigo veja ele apertou primeiro ele só chega e se coloca do lado e diz manda as pedras virarem pães no verso 5 ele o toma e o leva consigo no verso 8 ele o pega mais uma vez se apropria dele e o leva até os montes muito alto o monte muito alto mas no verso 11 diz que ele o largou ele o deixou não tinha mais poder de segurá-lo porque recebeu uma ordem direta de Cristo para trás então ele tem que soltá-lo ele não pode mais lançar suas garras sobre Cristo essa também é uma figura interessante mas lembra ele disse toda autoridade me foi dada e essas são as mesmas palavras que Cristo vai usar depois da sua morte depois da sua ressurreição quando ele aparece aos seus discípulos e diz em Mateus 28 18 toda autoridade me foi dada as mesmas palavras que Satanás usou para ele ou seja eu tomei isso dele não me prostrando diante dele como ele queria mas vivendo sem pecado mas sendo crucificado sepultado e ressuscitando agora toda autoridade me foi dada nos céus e na terra em outras palavras o inimigo perdeu ele não tem mais esta autoridade de ser o senhor das nações de ser o enganador das nações e por isso Cristo diz aos seus discípulos bora minha gente vamos lá vão embora façam discípulos de todas as nações a autoridade agora é minha a batalha portanto não é uma questão de quem é mais forte quem é mais poderoso se fosse assim não teria a batalha a batalha é uma questão jurídica legal uma disputa por autoridade por legitimidade a qual o príncipe desse mundo deteve por um tempo mas Cristo arrancou isso dele quando nasceu quando viveu sem pecado e venceu as tentações e venceu as batalhas os duelos com satanás e seus demônios e quando ressuscitou após ter morrido na cruz é por isso que nele nós somos mais do que vencedores a nossa vitória não está em nada que nós possamos fazer nessa vida a nossa vitória está na nossa confiança no que está escrito a respeito dele desse Cristo que nasceu que viveu que morreu que ressuscitou que está à direita de Deus ele é a nossa vitória que Deus abençoe sabe que Deus abençoe Deus abençoe que Deus abençoe E aí